Maria Tereza Maria Tereza é aquela minha vilã favorita. O Nero que dizia, mas a Maria Tereza, se não fosse com humor, é vilã de novela. Só que a gente gosta dela, ela é toda errada. Ela é toda errada, ela é racista, ela é machista, ela pensa primeiro na família e depois nos outros, primeiro nela, depois nos outros. Só que é um personagem adorável. Isso que é a qualidade, eu acho, do Filhos da Pátria, que é um olhar crítico para o Brasil, para os nossos problemas incuráveis e ao mesmo tempo com o humor, que é uma maneira de refletir sobre isso, sobre a nossa sociedade. Bom, Geraldo, como toda família, é uma família classe média, tijucana, no Rio de Janeiro, envolvida na corrupção do país. O Geraldo é o mesmo, o DNA é o mesmo, algumas características pouco diferentes, tipicamente da fala, dos trejeitos. Mas é isso, com medo do chefe de perder o emprego, com medo da mulher, é um homem que está sempre com medo de tudo e especialmente dos militares, a morte, da tortura. Enfim, medo bem maior do que a gente imagina hoje. É isso. Alô, alô, pessoal que acompanha o Arte Blitz. O desafio foi manter os mesmos personagens mudando de época, como se fosse uma outra encarnação. Então, para a gente que escreve, era um grande desafio, porque começa de onde parou, ou começa de novo, mas o público já conhece, mas é uma nova história. Isso, para a gente, foi um grande desafio. E, ao mesmo tempo, é um pouco assustador, que a gente veja que 100 anos depois, 1930, que é quando se passa a série, o Brasil não mudou tanto assim. E continua tão parecido com 2019. Então, o programa propõe esse debate, para a gente tentar, de alguma maneira, falar sobre a nossa sociedade, falar sobre o Brasil, o DNA do brasileiro. E por que a nossa história anda tão em círculos, né? Por que ela se repete? Essa segunda temporada, a Lucélia está um pouco mais audaciosa, está com um pouco mais de autonomia, né? Porque ela começa a conquistar os seus direitos como trabalhadora, dentro da casa dos Bulhosa, né? Porque ela é empregada doméstica. Então, tem algumas cenas de conflitos, só que conflitos positivos entre patrão e empregada, que eu acho que vai ser bem legal. Toda arte é política, querendo ou não, né? É impossível ser apolítico. Às vezes é possível, ou existe uma tentativa de ser apartidário, mas, assim, apolítico é impossível. Então, é muito bom poder fazer, levantar questões, entendeu? Mesmo sem tomar partido, né? No sentido de escolher um lado, mas, pô, de levantar questões e fazer de se questionar, né, cara? Porque, pô, a certeza, às vezes pode ser uma péssima companheira, porque a dúvida é necessária. A gente tem que sempre ter dúvida, né, pra poder questionar e, pô, até chegar ao ponto de, finalmente, você ter a certeza. Mas só que tá perto de você, eu me sinto ator mais foda. É, mano, essa aqui bateu na tia Guedes, compadre, de melhores como o Brasil, pra falar do mundo. Serjão, eu tô muito feliz, porque eu acho que essa série, ela é, desde a última temporada, uma peça de resistência, colocada dentro da maior emissora da América Latina, uma das maiores meninas de televisão, ou seja, com abrangência grande. E a gente vai podendo aprofundar, nessa segunda temporada, as coisas que estavam colocadas na primeira. Os nossos maus costumes, o nosso racismo, a nossa política fisiológica, o militarismo como uma força violenta contra o povo do país, a caretice preconceituosa da classe média, a burocracia representada pelo Alexandre Nero. Me parece que é um lindo jeito divertido de colocar os dedos na nossa querida. Esse trabalho, pra mim, foi o mais colaborativo da minha carreira até agora. Como eu não vou ter a oportunidade de falar o nome de todos que trabalharam aqui, eu peço sempre pra que vocês percebam o trabalho de cada um, a arte, a cenografia, o figurino. Alguns dos nossos colegas estão aqui, outros não, mas foi um trabalho muito complexo e eu realmente tenho que agradecer muito a participação de todos da equipe e do elenco também. O Geraldinho não vem tão amadurecido assim. Eu acho que o amadurecimento vem um pouco por conta da época, porque a gente muda um pouco, a gente pula 100 anos, então naturalmente existe mais informação, as pessoas estão diferentes, então tem esse saltinho que eu quis trabalhar, mas ao mesmo tempo ele continua o mesmo cara infantil de sempre. E bastante, assim, a gente pesou um pouco a mão nas questões do machismo, do fascismo, ele acaba se tornando fascista no final, então tá mais arrochado assim, até porque o momento é mais delicado, então exige mais pensamento e elaboração. A Catarina, como na primeira temporada, é uma mulher bem empoderada, ela faz um contraste com essa família meio que vive uma cegueira, e, enfim, meio manipulada, e é essa mulher feminista e corajosa, tenho bastante orgulho de fazer. Volta, trazendo novas questões, né, ela vai questionar sobre a diferença salarial entre homens e mulheres, que é uma coisa que até hoje acontece, às vezes fazendo a mesma função, então é antigo, mas é muito atual, mas sempre na mesma pegada, assim, nesse lugar empoderado e corajoso dela. Eu acho esse trabalho muito especial, inclusive dentro da dramaturgia toda, porque a gente geralmente tem as séries de época, né, retratando os grandes eventos históricos, ou então as séries de humor, e esse trabalho, ele consegue fazer uma crônica cotidiana de humor de época, que é uma coisa que não é comum da gente ver na linguagem de humor, e nem na época. Então eu acho que ele é um trabalho muito especial, é impressionante o quanto a gente não sai do mesmo lugar, e é muito rico, assim, e é muito fantástico a gente também conseguir falar dessas coisas pela via do humor, porque eu acho que o humor abre a nossa escuta, né, ele vai pelo afeto, então é muito potente, não percam, é fantástico. Não, a arminha acho que eu botei, mas teve uma do conge que eu esqueci que eu não botei, então tem uns que a gente perde, uns que a gente ganha, o Margens Flácidas, eu que botei, só que, enfim, mas o texto tá todo lá, todo do Bruno, Bruno é muito bom. É, o humor é potência, né, o humor é potência, essa é a ideia de se passar, o humor é um grande equívoco de se pensar o humor como só fazer rir, a ideia do humor é também fazer rir, né, é criticar quando tem que se criticar, jogar luz onde tem que se jogar luz, eu acho que é um momento que a gente tá precisando jogar luz em alguns lugares, eu acho que a gente conseguiu, espero que chegue nas pessoas, espero que as pessoas consigam enxergar algumas coisas que estão meio escuras. Alô, povão da Artbleed, agora é sério? A parada é essa, ó, dia 8 de outubro, no ar, Filhos da Pátria, a segunda temporada, não perca, Domingos vem aí, aguarde aí.